Boa noite, o Jornal da Band está começando. Tratamento contra a tuberculose ganha o reforço de um outro medicamento e se torna mais eficaz. Uma nova composição de medicamentos vai ajudar no tratamento dos pacientes com tuberculose. O Rio tem um dos piores índices da doença no país. Basta percorrer becos e velas da Rocinha para entender por que a favela se tornou local com o maior índice de tuberculose no estado. Muitas casas sem ventilação e pouca luz do sol. Como a tuberculose é uma doença de transmissão aérea, passa de pessoa para pessoa pela tosse, pelo espirro e até pela fala. Se você tem uma população muito grande, junta, a chance de uma pessoa passar para outra aumenta muito. Rita teve tuberculose duas vezes e quase morreu. Apesar disso, não tinha ideia da necessidade de prevenção. Quase me levou à morte e eu sei que se eu morresse, seria porque eu tinha parado de me tratar. Rita transformou o sofrimento pela doença em solidariedade. Fundou um grupo de apoio às vítimas da tuberculose para atender moradores da Rocinha. Isso aqui é uma coisa fácil de curar, só a gente mesmo tem o tempo e a paciência de tomar esse remédio horrível. Faz parte da cura, é só ele mesmo que cura, só o remédio mesmo. O Rio tem a maior taxa de mortalidade por tuberculose do país. Aqui estão as bactérias mais resistentes aos medicamentos. A Rocinha vive uma situação dramática. São 300 casos para cada 100 mil habitantes. Um índice comparado aos países da África. Esta semana o Brasil começa a receber da Índia uma nova composição de antibióticos, que vai tornar o tratamento mais eficaz. A esperança é que a terapia seja cumprida até o final e o índice de cura aumente. Para isso, haverá alterações na receita. Em lugar de três, serão quatro antibióticos por seis meses. Para o paciente, vai ficar mais fácil. Os nove comprimidos diários passarão a ser quatro, na fase aguda da doença, e apenas dois, na etapa de manutenção. Como a gente incorpora uma quarta droga, as doses, a posologia de cada uma delas, sofre pequenas alterações. Então, aquelas que traziam algum efeito colateral, como enjoo, principalmente enjoo, vai ser reduzida a posologia. E com isso a gente espera diminuir o enjoo e melhorar a adesão ao tratamento. Um novo coquetel de remédios para combater a tuberculose vai ser oferecido pelo SUS no Brasil. A vantagem é que o paciente precisa tomar menos comprimidos, o que reduz os riscos de abandono do tratamento. Rita teve tuberculose duas vezes e quase morreu. A moradora da Rocinha já perdeu a mãe por causa da doença. Mas, apesar disso, não tinha ideia dos cuidados de prevenção. Se eu morrer esse, seria porque eu tinha parado de me tratar. Basta percorrer becos e velas da Rocinha para entender como a favela se tornou local com maior índice de tuberculose no estado. A bactéria se prolifera entre as casas, sem ventilação e pouca luz do sol. Se você tem uma população muito grande, junta, a chance de uma pessoa passar para outra aumenta muito. Rita transformou o sofrimento da doença em solidariedade. Fundou um grupo de apoio às vítimas da tuberculose na Rocinha. O Rio tem a maior taxa de mortalidade por tuberculose do país. Aqui estão as bactérias mais resistentes aos medicamentos. A Rocinha vive uma situação dramática. São 300 casos para cada 100 mil habitantes. Um índice comparado aos países da África. No Brasil, quase 5 mil pessoas morrem por ano por causa da doença. Esta semana, o país começa a receber da Índia uma nova composição de antibióticos que vai tornar o tratamento mais eficaz. O atual tratamento é feito com 9 comprimidos por dia, durante 6 meses. Agora serão 4 pílulas no início e apenas 2 na fase da manutenção. Com cerca de 2 semanas, os pacientes se sentem muito bem. E ao se sentir curados, como tem que tomar aqueles comprimidos todos os dias, eles abandonam o tratamento. Isso é o que propicia o surgimento da resistência às drogas.